Aê! O Lubu atacou um território aqui. Eu tô próximo e não tô ao mesmo tempo. Eu vou aceitar aqui, vou delegar pra ajudar. Vamos lá. Aê! Vitória incontestável. Perdi quase nada. Perdi nada praticamente. Fama e fortuna. Olha só, o reino de Shu Han decidiu atacar o nosso exército parado aqui. Olha, eu consigo vencer esse cara aqui. Quem falou que eu vou perder pra esse maluco aqui? Eu acho que eu consigo acabar com esse cara aqui, vamos lá. Dá um savezinho bom e se embora. E vamos lá. Nosso inimigo vai vir por aqui. Eu acho que eu vou fazer aquela brincadeirinha, né? Com os cavalitos. Eu vou pegar esses arqueiros aqui. Eu vou mover eles pra cá. Como eles ficam invisíveis... A gente não vai ter tanto problema aqui. Os trabucos vão atirar... Eu não sei muito como é que eu posso destruir esses inimigos aqui. Eles têm uns arqueiros bem fortes aqui, né? Acho que a única maneira de causar um dano sério neles é destruir parte dos arqueiros deles. Mirar nos lanceiros, eu não sei quanto que vai ser bom. Será que essa mui aqui consegue duelar? Por que todo mundo pra ela é como se fosse forte? Sendo que ela é mais forte que os caras. Ano e vocês? Vou duelar com o Wei Yan. Vamos ver se eu mato ele. Beleza, aqui no meio parece que a gente já tá conseguindo fazer correr os caras. Se recusa aqui, vem pra cá. Vamos passar por aqui devagar. Os arqueiros tão metendo tiro aqui. Nas costas dos inimigos aqui. Mas milícia de sabre tem escudo, não vale a pena. Vamos fazer aqui uma muralha de lanças aqui. Pronto. Prende os inimigos aqui. Vamos pegar a cavalaria inimigo aqui e impedir eles de lutarem com a gente. Nossa, ela tá perdendo o duelo, cara. Caramba, como que ela tá perdendo esse duelo? Ela é muito mais forte do que o cara. Que estranho. Que estranho, cara. Não era pra ela perder o duelo, não. Beleza. Nossa, ela tá perdendo de verdade, cara. Sendo que era pra ela ganhar. Vamos atacar aqui. Vamos dar aquele debuff. Será que eu deveria... Ter existido do duelo? Ela ganha o pé, isso aqui. Ela ganha, maluco? Maluco, eu acho que ela ganha. Ah, não. Ah, matou a mulher. Aí é foda. Os dois caras entraram em rage aqui. O cara... Nossa, como que ele ganhou ela, mano? Nível 4? Muito estranho isso, né? O personagem Wei Yan, ele é... Ah, ele tem o golpe imprudente, que é uma habilidade pra isso, né? A habilidade dele é justamente pra isso. Interessante. Vou matar esse cara aqui. Depois, vamos... Vamos quebrar os caras na porrada aqui, que é mais fácil. Tem uns caras que ficam muito loucos aqui, né? Atirando na gente. Vamos mirar bem aqui nesse bolo aqui com os arqueiros. Eu acho que se eu derrubar esse cara aqui... Acho que eu não vou derrubar ele com os cavalos, não. Vim pra cá, você. Vamos derrubar ele só com o nosso... General. Nossa, meu general caiu do cavalo. Aí é foda, velho. Pô, o cara caiu do cavalo. Não tem mim. Eu odeio essas coisas, mano. Boa, esse aqui conseguiu voltar. Sai do mini pra não morrer. Vem pra cá, você. Boa, tecnicamente ganhamos aqui a troca aqui. Eu ainda não aceito que o jogo decidiu que a mulher perderia aquele duelo ali. Vou atacar aqui em cima. Dano em área. Pronto, elimina aqui. Eu acho que ela não morreu. Ela só caiu no chão, né? Tem essa parada. GG, ganhamos. Pra cima desse cara aqui, será que mata? Acho que não mata, não. É o único que sobrou dos inimigos. Acho que ele vai... Ele vai ficar lutando até a morte, impressão minha. É, ele vai fugir. Vitória. Conseguimos. Finaliza ou vale a pena caçar ele? Eu vou caçar ele com os cavalos. Vamos ver se a gente consegue matar ele. Pelo menos um general deles tinha que... Mais um general tinha que cair, né? Eles mataram a nossa. Derrotaram ela em combate, né? Em duelo. Vai, maluco. Campeão. Eu ainda não acredito nisso, mano. Aquele golpe imprudente que o cara usou na personagem... Deixou ela tão fraca a ponto de morrer. Sendo que a evasão dela aumenta quando ela usa a habilidade dela, né? Ela devia ter derrotado ele. Caramba, fugiu. Ah, tá viva. Perdeu o duelo, mas tá viva. Vamos, a infortuna. Derrotamos o cara. Ué, ele caiu também? Ah, esse aqui caiu. Os outros fugiram. Beleza. Reposição. Emboscada bem-sucedida. Só que aqui o jogo fala que é uma derrota acirrada. Duvido. Eu duvido, cara. Sabe por que o jogo fala isso? O jogo fala isso por causa dos protetores do céu. Eu vou derrotar esses caras. Vamos meter trabucos neles. Vamos lá. Aê, vamos lá. Vou atirar aqui no meio. Com os trabucos. Por que os trabucos estão andando? Por que os trabucos estão andando? Por que os trabucos estão andando? Ah, meu Deus do céu. Por que os trabucos estão andando? Por que? Ah, cara. Não acredito que não tem ângulo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, Total War. Eu não acredito nisso, jogo. O trabuco andando aqui, cara. Tá fazendo o que, trabucos? Tá maluco? Vamos pegar o cara e a mulher aqui, pra vir junto dos cavalitos aqui. Vamos atirar nos balestreiros aqui. Tem balista atirando em mim do outro lado. Isso é um probleminha. Eu vou atacar aqueles protetores ali. Deixa eu ver o negócio. As balistas estão matando bastante cavalinho, meu. Deixa eu vir pra cá. Pra não tomar flechada e morrer. Me parece que os trabucos estão atirando agora. Beleza. Parece que a gente botou pra correr aqui. Os outros carinhas aqui. Não tem como duelar. Tem como. Boa. Vou matar esse cara aqui num duelo. Meu, acertei minha própria cavalaria. Acertei meus próprios cavalinhos. Mira aqui no meio. O negócio é mirar aqui no meio, cara. Senão a gente tá ferrado. O cara tá meio que preso ali, o meu generalzinho. Meu comandantezinho. Sabe o que é foda? Esses caras não correm, né? Vou mirar aqui no meio. Os trabucos estão andando por quê? Agora estão atirando normal. O duelo vai acabar. Pô, estamos ganhando aqui. Passei fogo no maluco. Atira aqui. Continua atirando aqui. Eu só quero que esse cara pegue o cavalo e saia daqui. Será que eu consigo? Ah, bugou. Ele bugou. Ele bugou. Ele tá indo e voltando com a arma dele. Nossa senhora. Começou a bater nos outros agora. Deixa eu pegar o cavalo. Por favor, jogo. Boa. Ele tá indo atrás do cavalo dele. O fogo tá funcionando. Ele tá levando os inimigos pra morte. Maluco, você vai pegar seu cavalo ou não? Já era. Esse cara nunca mais vai voltar pro cavalo dele. Ele vai ficar pra sempre sem pegar o cavalo dele. Pegou o cavalo? Não pegou, cara. Pronto. Sabotagem, cara. É aquela eterna sabotagem do Total War 3 Kingdoms. Os caras não vão pegar o cavalo nunca aqui. Enquanto isso, tá chovendo bola de fogo aqui nos caras. Sou eu, bola de fogo. O cavalo dele tá aqui, ó. Vamos ver se ele consegue pegar o cavalo. Vou apertar aqui. Bom, os caras tão fugindo aqui. Não tão mais conseguindo lutar com a gente, não. Meu irmão, você não gosta mais do seu cavalo, não. O cara não tá nem aí pro cavalo. Ele não vai atrás. Ele tá bugadão. Bugadaço aqui. Se movendo tudo pra um lado errado. Vamos vim cá pra trás pra gente lutar. Agora ele tá indo, galera. Agora ele vai pegar o cavalo, galera. Não, ele não vai pegar o cavalo. Pega o cavalo, cara. Pelo amor de Deus, pega o seu cavalo, cara. Meu Deus, eu tô tendo... Eu tô tendo estresse pós-traumático. Eu já passei por isso antes nesse jogo de merda. Pega o cavalo, cara. Eu só quero que você pegue o seu cavalo, cara. Por favor. O cara não pega o cavalinho dele, não. Vocês ataquem aqui. A balista tá comendo o rabo do nosso exército. O cara não pega. Eu preciso que ele pegue o cavalo pra fazer as coisas aqui. Agora já era. Vou ter que lutar aqui com esses caras aqui. Deixa todo mundo levar tiro nessa merda. Tô nem aí. Vem aqui esses cavalinhos aqui. Meu irmão. Mata os defensores da terra, então. Já que você não quer pegar seu cavalo do seu lado ali. Vamos vir aqui com essa mulher aqui. Ataca aqui. Vamos ir pra frente com o nosso exército aqui. É o jeito. É o jeito. As infantarias perderam bastante vida, mas as balistas deram conta... Os trabucos deram conta de matar muita gente. O cara tá loucão, velho. Será que ele mata essa mulher aqui? Uma machadada na raba. Não mata, não. Ganhamos. Mas não foi do jeito que eu queria, não, isso aqui, hein. Podia ter sido melhor. Vamos ver se a gente consegue matar os personagens que tão fugindo aqui. Lembrando que esses exércitos aqui, eles são meio que... Pra gente conseguir se defender, né. Os melhores exércitos, eles não... Não... Não perdem pra esse tipo de... De... Inimigo. Vai cair essa mulher aqui. A cavalaria desistiu de pegar o maluco ali. Derruba a mulher, cara. Aí, derrubou. Finaliza. Ó, uma chute na cara, trouxa. Talvez eu deva matar o cara deles, né. Vou executar. Forjou-se um novo item. Interessante. Dois itens novos ou um só? Um cara passou pelo meu território aqui. Não tô nem aí. Ferimento de morte. Tá, ela... Só se feriu. Ela não morreu. Ela tá bem. Beleza. Aqui... Olha esse exército aqui, cara. Hum... Zhaoyun retornou. Usar o Zhaoyun retornar é um problema, hein. It's a problem. Eu vou tomar essa... Essa terra aqui pra mim, hein. Vitória pírrica. O jogo, ele não... Não... Não gosta, né. O jogo sabota a gente, cara. Beleza. Tem problema não. O inimigo tá tão fraco que... Tomar essa terra aqui não vai... Tomar essa terra aqui com vitória pírrica não vai nos prejudicar tanto assim, não. Eles não vão se curar. A gente vai se curar. Eles não vão se curar e a gente vai estar mais forte que eles. Hum... Cavalinho não tem, né. Hum... Deixa eu... Espalhar os espólios aqui. Pronto. Agora a gente tá bem mais forte com esse exército aqui. Hum... Esse cara vai tomar esse lugar aqui. Eu teria como voltar pra defender. Deixa eu ver. Ah... Ah... Eu acho que eu posso voltar pra defender. Vamos vir aqui com uma... Com uma tchau. Que eu acho que a gente toma a capital do... Do Liu Bei agora. Eu acho que a gente... Explode com o Liu Bei agora. Vamos vir aqui com o nosso exército principal. Secundário no caso, né. Dar reforço aqui pro cara. Qual será que vai ser o lugar que vão atacar primeiro? Acho que vai ser essa fazendinha aqui primeiro, né. Então eu não vou nem fazer nada. Vou ficar tranquilo na minha. Liu Bei, sua capital é minha. Vitória acirrada. Não tô nem aí. Você foi um tolo por me desafiar, Liu Bei. Beleza. Tomando a capital do reino de Shu Han... Ele não é mais imperador do reino de Shu Han. O império é dissoludido. E o trono é ocupado por mim. Com o trono ocupado por mim... Eu viro o imperador. Falta destruir o Liu Yan. Que tá do outro lado da China. Ah, eu vou ter que ir lá pro outro lado. Eu fui atacado aqui. Esse cara é muito fraco. Pronto. Cabei com a revolta aqui dos turbantes. Meu irmão. Eu posso até fazer umas cagadas de vez em quando, mas... Proteger meu reino eu sei. Ah, o Liu Yan vai precisar ser destruído, né. Eu não tenho escolha se não... Subir. Na verdade eu teria que descer, não teria? Agora eu tô naquela dúvida mortal. Ah, eu acho que tomar esse pesqueiro aqui... É uma boa. Mas ao mesmo tempo tem... Passagem aqui, passagem aqui... Dificuldade de pensar, cara. Acho que eu vou vir pra cá, galera. Eu vou vir pra cá. Aí eu vou tomar a passagem. Dá pra passar por aqui, ó. Eu vou tomar a passagem do cara. Depois eu vou subir aqui. Eu preciso de um exército capaz de me levar até o meu inimigo lá em cima. Vamos converter aqui pra não dar merda. Prestígio, beleza. Quais são os outros dois exércitos que podem lutar? Esse aqui tá... Esse aqui tá meio capado de movimento, né. Ninguém deixa a gente andar. Essa mulher ganha esse cara aqui. Cara, esse exército pequeno ganha desse exército grande aqui. Eu tenho quase certeza. Vamos fazer uma emboscada aqui. Que eu vou pegar esse exército grande aqui do inimigo aqui. Tenho quase certeza que eu arregaço com ele. Ahn... Ahn... Deixa eu ver aqui. Preciso de bandidos aqui, né. Beleza. Tem esse carinha aqui. A gente não tem mais batalha nesse turno. A gente conseguiu ganhar quase todas. Na verdade, ganhou todas. Falar a verdade, né. Ganhamos todas as batalhas. Vou descer aqui com a mulher aqui. Vai ser com ela que eu vou tomar essas terras aqui de baixo. Mas eu tenho que subir, né. Aqui tem a rainha Zurong, Vutugo. Os selvagens estão aqui. Será que eu vou virar... Será que eu vou virar imperador da China sem precisar destruir todo mundo, cara? 33 superintendências. Ahn... Será? Será? Hum... Tô pensando aqui, mano. Povoado, 64. Não, vou precisar... Vou precisar manter 90 e poucos povoados, né. Eu vou precisar ter 95 distritos, né. Unificados. Ainda não vou poder ser o imperador da China só com o que eu tenho. Ahn... Amping, não. Os lugares que estão muito desenvolvidos eu não vou poder fazer o que eu quero. Ahn... Mercadão. Oficina de trabalho. Hum... Vamos fazer isso aqui. Hum... Taxa de pesquisa é bom também. Aqui em Dong seria bom fazer uma cidade, mas é tipo muito nível alto. Vou construir umas paradas aqui. Pengsheng. Rapaz. Comércio. Tem bastante grana aqui. O que não falta é grana pra desenvolver minhas cidades. Pronto. Mais comida pra todo mundo aqui. Eu quero poder desenvolver umas cidades caras. Umas cidades bem... Caras de manter. Só que eu preciso desenvolver primeiro algumas coisas aqui. Ó, a cidade do Liu Bei é minha. E é uma cidade imperial. Ela suga metade da comida do império. Demolir isso aqui. Demolir. Demolir isso aqui também. Que eu preciso de produção de alimento aqui. Caramba, mano. Que... Cacete. Beleza. O Liu Bei não é mais aquela ameaça gigantesca que a gente tinha antes. Talvez ele até aceite paz. Mas eu não quero fazer paz com ele não. Que eu quero destruir ele agora. Agora eu vou até o fim. Vamos lá. Emboscada bem sucedida. Derrota acirrada. Por que o jogo entende que isso é uma derrota acirrada, cara? O que não falta aqui é vantagem contra esses inimigos aqui. Vou lutar. Vamos lá. Vamos lá. Cair na porrada com eles. E vamos lá. Aquela emboscada marota aqui. Deixa eu ver o que eu faço com a cavalaria aqui, mano. Acho que eu vou atacar todo mundo com a cavalaria aqui. Vamos lá. Vamos dar aquele ataque aqui. Ataca aqui com os espadachinhos também. Lembrando, emboscada não necessariamente ela precisa ser ganha. A gente só precisa fazer o inimigo fugir, né? Mas como o inimigo não vai fugir, pelo que eu tô vendo, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é ganhar. E pelo que eu tô vendo, a gente ganhou aqui. Vou atacar esse pessoal aqui com a minha generoa. Ataca aqui. Ataca esse maluco aqui. Beleza, aqui a gente meio que ganhou. Cara, que bagunça, mas a gente acabou ganhando. Emboscadas são meio loucas mesmo. Acaba sendo uma coisa meio doida. Esses guardas lanceiros só não tão fugindo, porque eles estão sob o bônus de moral da personagem dos caras aqui. Ganhamos. Vamos atacar esses caras aqui. Eu não vou lutar, não vou duelar. Eu tenho sérios problemas com esse Three Kingdoms no auto-resolver dele, cara. Na minha cabeça nunca vai entrar que eu tinha chance de perder isso aqui. Mas o jogo simplesmente decidiu que eu tinha chance de perder. Ataque esse maluco aqui. Ataque esse doido aqui. Ataque essa mulher. Beleza, aqui a gente ganhou já. Acho que acabou aqui, né? Volta pra cá. Tá caindo todo mundo aqui. Eles vão cair do cavalo ou vão morrer. Boa, morreu um. Agora falta matar a mulher agora. Pegar aquele cara ali na porrada, né? Esta senhora aqui agora vai morrer pra lança aqui. Ou será que ela vai fugir antes? Eu acho que eu pego ela. Perfeita emboscada aqui, cara. Vai emboscar as minhas terras aí, família do xixi. Não tem chance. Não vai correr por meio do bambuzal. Vou comer seu rabo aí. GG. Olha. Defensores do céu... Protetores do céu mataram bastante, hein? Cavalaria também. Derrubamos dois generais. É nosso. Ah lá, fizeram uma coalizão, mano. Será que agora eu vou estar em guerra com o Shu Huang e uma coalizão? Ou só com o Shu Huang? O cara não me atacou, não. O cara... Ah lá, o cara ao invés de me atacar ficou paradão ali, galera. Não dá pra pegar ele, não. Ah, quase, hein? Queria pegar ele na porrada. Putz, olha o que fizeram aqui. O cara atacou o meu povoado aqui, mano. Derrota acirrada? Aí não. Olha. Olha. Eu tenho arma de cerco, cara. Não tem trabuco que não resolva isso aqui, hein? Eu vou meter trabucada no maluco. Vamos lá. E vamos lá. Cavalaria... Não tá em grupo, agora tá. Vamos ir pra cima. Os trabucos... Eu vou mirar próximo dos caras aqui. Tá pegando em bastante gente aqui. Tá pegando até em inimigo que eu não queria. Eu acho que a gente já acabou com a arma de cerco do cara. Já era. Ah, o cara desafiando a mulher pra duelo, mano. Babaca. Vem pra cá todo mundo. Tão botando os caras pra correr aqui com os trabucos. Vai ter que ser esses... Beleza. Tá pegando aqui no fundo. Vamos fazer correr esses aqui, que são mais ignorantes. Como assim, cara? Minha cavalaria foi pega aqui. Ai, jogo. Vamos tacar esses merdinhas aqui. Não acho que o reforço vai chegar a tempo. Mas se chegar perto já é o suficiente. Vou bater nesse maluco aqui, cara. Bate nesse maluco aqui. Vai morrer aqui no meio, esse campeão aqui. Pela audácia, pela ousadia de ter vindo pra cima das minhas... Preciosas cavalarias. Agora eu vou meter pedra aqui no meio. Cara, esse maluco fica dançando pra lá e pra cá. Complicado pegar esse cara. Tamo ganhando aqui. Vamos dar um dano em área aqui. Será que pega? Não pega. Recua pra cá, pra dar uns tirinhos. Vamos atacar esses malucos aqui. Que merda, hein? Difícil pegar esses caras aqui na porrada. Beleza, acabamos de destruir os caras aqui. Vamos mirar aqui no meio. Não é que funcionou? O general inimigo morreu aqui. Eita, deu bons dois do cavalo. GG, maluco. Vai mexer com os trabucos da gente. GG, acabamos com eles. Trouxa. Vem mexer com os trabucos. Os trabucos do imperador. Vou mandar a minha generoa lá. Pronto, para de atirar. Será que eu pego esse cara aqui? Acho que eu não pego ele não. Ele vai fugir. Ou a minha generoa mata ele? Acho que ela mata ele, hein? Será? Vá, generoa. Ai, ele morreu. Boa. De joelhos, trouxa. Trouxa. O Liu Bei está com um exército bem poderoso ali perto. Eu acho que eu vou apanhar para ele. Deixa eu ver. Olha, cara. Morre. E vai embora. Me dá reposição. Vai. Eu não preciso de grana, não. Negócio é o seguinte. O cara vazou daqui, né? O Liu Bei está bem ali. Ele com certeza consegue... Nossa, ele vai me atacar. Ele vai me matar, cara. Liu Bei vai me matar. He's gonna kill me. Vamos vir direto pra cá, pra baixo. Com a mulher. Influência. Menos custo pra espionagem? Pegar isso aqui. Vamos ver aqui. Mais comida, é claro. Forjas militares? Acho que não, né? Renda de espólio. Acho que bandido. Caso se revoltem contra mim. Deixa eu ver. Estalagem ou paiol? Paiol, né? Vamos matar esse cara aqui. Filho da mãe, correu. Ah, desgraça. Beleza, foi pra longe de mim. He's far away now. Pegue isso aqui, precisão. Vamos ver os outros exércitos. Negócio é o seguinte, cara. Eu posso vir aqui, matar esse inimigo aqui. Posso finalizar ele. Acabar com ele. Nossa, acirrada, velho. Vamos acabar com esse exército logo. Pronto. E eu vou correr. Eu vou correr do Liu Bei. Se eu ficar aqui, eu vou morrer pra ele. Se eu ficar aqui, o Liu Bei vai acabar comigo, né? Então eu vou correr pra cá. Eu vou me curar menos, mas eu não vou perder pra ele. É, eu me recupero aqui. Vão levar uns dois turnos, mas não tem problema. Vamos lá, vamos passar por aqui. Vamos acabar com os inimigos aqui. Isso é a província do Matang. Eu não tenho... Eu não tenho nenhuma treta com o Matang, mas eu também não tô disposto a manter nenhuma amizade com ele, não. Se eu tiver que passar por aqui pra acabar com ele, eu passo. Vamos ver aqui isso aqui. Tamo quase chegando na cidadezinha do velho aqui. Finalmente! Ah, a Gaolian é minha. Tamo cada vez mais adentrando no sul da China. Eu poderia só me esforçar e manter o que eu já tenho, ao invés de ir pra mais pra dentro do território, né? Mas... Eu acho que não é necessário. Eu pensar nisso. Eu acho que eu posso continuar avançando, atropelando o cara sem medo. Aqui já era. Morreu. Na cabeça, trouxa. Dinheirinho. Posso esperar aquele outro exército ali que tá vindo? Posso esperar. Vale a pena? Não. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou montar mais um exército aqui. Vamos pegar um cara aqui. Putz, eu não tenho ninguém. Olha lá, dá pra recrutar um índio. Mas eu não vou recrutar índio, não. Caramba, ele tem até unidade imperial, esse índio aqui. Será que eu consigo casar um filho meu? Pra eu conseguir uma unidade boa? Deixa eu ver aqui. Não é aqui, não. É aqui. Árvore genealógica. Vamos pegar um filho meu, promissor. Essa mulher aqui é uma generoa boa. Não, essa aqui é uma sobrinha. Ah, não. Ela é a esposa de um personagem. Beleza, agora que eu tô vendo. Cadê? Meus filhos não estão em idade pra casar, maluco. Tá todo mundo casado aqui na minha família? Eu posso casar um nobre da minha corte, né? Ahn... Casar, deixa eu ver. Eu posso casar ele com uma outra nobre da corte. Vou fazer isso. Eles não se gostam. Droga. Os caras se odeiam. Vamos arranjar casamento então pra ele. Vamos lá. Arranje um casamento pra ele, que é a melhor coisa que a gente faz. Beleza. Encontramos uma nova nobre pra corte aqui. Foda, cara. Beleza. Tem problema não. Beleza. Eu quero ter mais oficiais de elite lendários, estrategistas e tudo mais. Pra gente ter vantagem nos nossos exércitos. Sem catapultas, sem cerco. A gente não vai conseguir tomar as capitais dos inimigos. Ahn... Deixa eu fazer aqui uma... Um depósito de mercado nas docas aqui. Tem shang, não sei o que. Vamos fazer mais coisa aqui. Mais coisa aqui. Maluco. Vamos acabar com nossa grana aqui. Grande casa de chá. Não, casa de hóspedes. Perfeito. Esse cara aqui eu vou deixar aqui. Não vou recrutar mais nada. Vai continuar aqui como... Como o guardião dessa terra aqui, maluco. Dá pra espionar? Será que eu consigo espionar o Liu Yan? Ou o velho? O Xixi? Candidato da facção. Vai você, mulher. Vai você pra lá. Pega nível. Monta uma rede infiltrada pra mim. Talvez eu passe o turno mais uma vez. Deixa eu ver os pessoais se recuperando aqui. Acho que tá tranquilo, não tá? Vou fazer um negócio aqui. O foda da lógica da movimentação aqui é que a gente se ferra muito pra chegar num lugar que tá do lado da gente ali. Vamos passar. O cara tomou a fazenda pra ele. Não tem nada que eu possa fazer. Pode pegar. Pode pegar. Pediu pro Sao Pi lutar contra o Gong Zuzan. E o Anxi entrou em guerra com o Lubu. Maluco, o Ewanxi. Ele tem vários vassalos, né? Interessante. Um trabalho de qualidade ou Orijade? Os dois. Os dois, meu nobre. Nosso espião... Pera, nosso espião foi removido. Ah, não. Ela tá lá. Ela entrou. Ela entrou. Boa, boa. Ela foi acolhida pelo velho. Ela conseguiu entrar lá. Nosso nobre Lumeng. Eu vou precisar de uns bônus legais aqui. Eu acho que... Vamos pegar isso aqui. Enquanto ele for ministro e tiver algumas habilidades, isso aqui vai ajudar. Pega isso aqui pra ele. Tem um livro bom aqui. Esses livros de estratégia. Mas eu vou pegar um que dá... Acho que o que dá mais spoiler melhor. Ou esse daqui. Vou pegar o do... Esse aqui. Esse aqui é perfeito. É o do arqueirozinho. Olha isso. De novo. De novo um inimigo aqui. Eu acho que eu vou emboscar mais um. Vamos vir pra cá pro mato. Esse cara, ele é um pouquinho mais fraco do que o outro. As unidades dele são mais fracas do que a do outro. Por que que eu não consigo chegar até aqui, hein? Eu sabia que ficar parado na minha... Nos meus domínios. Não ia me deixar andar até o inimigo ali. Beleza. Tamo tranquilo. Vamos escapar do Liu Bei o quanto for necessário. Gujia. Eu acho que eu mato você, hein? Derrota acirrada? Mentira, velho. Mentira, cara. Não, 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 não. Você tá mentindo pra mim, hein? Derrota acirrada contra esse exército aqui de camponeses. Você tá de sacanagem. Por causa do Zaoyun, né? Por causa do Zaoyun, galera. Vamos lutar contra esse bosta aqui? Vamos lá. Salva. Vamos acabar com ele. E vamos lá. Ah, pra cá, meus cavalinhos. Eu adoro esse mapa. Eu acho ele tão bonito. Pelo menos o outono, né? O outono é muito bonito no Three Kingdoms. As passagens de estação em Total War Three Kingdoms são muito bonitas. Tem muito Total War que não tem essa capacidade de passagens de estação. Ele só tem inverno, né? Pra fazer a gente parar de charjar o inimigo que nem louco. É... Noite, calor... É... Calor acho que até tem, né? Acho que na maioria dos Total War você vai ter uma espécie de... De calor. Acredito que nos novos Total War... Como o Three Kingdom... O... O Faraó, você... Só tem a calor. Que o jogo se passa no Egito, né? As pedradas tão pegando aqui? Hum... Tão pegando do lado. Beleza. Vamos mandar os cavalos aqui? Não vou duelar com ninguém. Ninguém aqui vai duelar. Ninguém. Por causa do Zhao Yun. O Zhao Yun é tão ignorante que eu não quero que ninguém duele. Será que eu consigo meter umas pedras de fuego lá? Acho que eu consigo meter umas pedritas de fuego lá em cima e acabar com todo mundo. Esses caras vão morrer pra gente porque a gente tem lança. Boa. Nossos arqueiros matam lanceiros. Matam cavalaria. Porque eles tem lança. É muito... É muito foda, cara. Beleza. Metemos pedrada ali no meio. Fizemos geral fugir. Vamos chargear aqui agora. Essa cavalaria aqui é mais forte. Não dá pra dar mole. Corre pra cá pra não se ferrar. Vem aqui pra dar uns debuffs. Não. Ai. Já acabou a munição de uma delas aqui. Vai embora você e você. Eu vou mirar nos mais fraquinhos aqui. Recua pra não morrer. O Zhao Yun já tá morrendo, mas ele também tá dando dano nojento. Para de vir pra cá. Era pra atirar. Será que eu consigo matar alguém? Vamos lá. Vamos tentar aqui. Acho que acabou a munição de todas as catapultas aqui. Todos os trabucos. Meu irmão, para com isso. Vamos dar um dano em área aqui. Pegou. E muita gente isso aqui, hein. Só não deu dano. Estamos colocando o Zhao Yun pra correr aqui, cara. Corre pra cá. Sai daqui. Vamos matar o Gujia. Vamos matar o Gujia. Sai você disso aqui. Você disso aqui. Você pra cá. Você aqui. Irmão, os caras estão muito loucos aqui. Cavalaria não anda. A cavalaria não consegue andar e correr dos caras. É insano a velocidade do maluco. É insano a velocidade do maluco. Boa. Ataca aqui. Pula em cima. Tem um monte de arqueiro ali brincando com a gente, né. Vai você. Vai você. Vai você aqui. Vai você. Vai atrás de todo mundo aqui. Acabou. GG, maluco. Botamos todo mundo pra correr nessa merda aqui. O Zhao Yun não volta mais. O outro cara também não volta mais. Acabou. Caramba. Incontestável. Ah. Bom, galera. Eu vou estar encerrando por aqui. Até o próximo episódio de Total War Three Kingdoms. E... Eu vou ver vocês. Então...